Música O Matheus toca essa bola por dentro, vem o chute! O Biniac faz a defesa! A área, faz ali a proteção, Carlinhos, rola pra quem vem de trás, vem o chute! Biniac! Importantíssimo faz a defesa no chute do Bantuan, você vê de novo! Belíssima defesa do Biniac, fez a finta, bola na área! Tem a sobra pro Carlinhos, a bola voltou pro Marquinhos, bateu pro gol, bateu em cima do goleiro! Volta pra Marquinhos, Marquinhos põe na bola! A cobrança, trabalha essa bola pra direita, Samuel, põe na bola na área, o Biniac tira! Aqui na direita, tentativa do jogador do Corinthians, grande lance, vai fazer o gol, a bola pro Lucas! Chega pra cortar, tá esperto do Biniac! Olha aqui, bola atrasada, Gord bateu, defendeu o goleiro Gabriel! Tiraram o estímulo dos meninos, não! Era uma boa ultrapassagem, Arthur chega no fundo, que defesa do Gabriel! Um lado, toca pro outro, vem o chute de fora, tá esperto do Biniac! Saída do goleiro Gabriel pra fazer defesa, pra segurar! Se o Mosquito tá aqui, dobrando com o lateral na marcação... A marcação, Vitor, partiu pra bola, fez o levantamento, fechado, deu um sol pro Gabriel! Ele, ele encara a marcação do Léo, cruzamento, passa! Passa e defesa o Gabriel! Rola aberta aqui na esquerda com o Vitor, caprichou no cruzamento! Tá no alto, Gabriel agasalha dele! Para o Loia, segura Pedrinho, tenta o cruzamento, tem o desvio, vale em cima, Biniac! E essa bola, lançamento pra Marquinhos, tem o toque de cabeça ali do Léo! Biniac! Bateu o Fernandes, chega batendo! E o Yuri defendeu o goleiro Gabriel! Yuri, lindo lance, cruzamento nas mãos do Gabriel! E o Biniac faz a defesa! E o Biniac faz a defesa! E a bola, em série! E a bola, em Fascazão, treco! Tem a bola, em E o Biniac! Música 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 Música